Nós dois andando pelo céu, tudo é tão lindo O mundo fica diferente, fica bem distante É tudo como se tivesse que morrer agora A minha vida está em tuas mãos, senhora E quando vejo teus cabelos da cor no sol Eu sinto que se quisesse poderia voar Andar pelo horizonte sem mistérios E olhar teus olhos porque são sinceros Guarda-me, proteja-me, que sou eu Quando te amo eu sou um homem que chega a Deus Na minha viagem pelas estrelas tu verás O amor sincero e o infinito que não verás Pois o infinito são os teus olhos, meu amor E quando te amo eu sou um homem que chega a Deus Agora pegue as minhas mãos, mas pegue o calor Você não pode recusar o meu amor E a Deus Amor, perdoa aquele que está amando O mundo não é mais importante que o meu amor O que importa saber o tempo que me espera A minha vida está em tuas mãos, senhora Guarda-me, proteja-me, que sou eu Quando te amo eu sou um homem que chega a Deus Na minha viagem pelas estrelas tu verás O amor sincero e o infinito que não verás Pois o infinito são os teus olhos, meu amor E quando te amo eu sou um homem que chega a Deus Agora pegue as minhas mãos, mas pegue o calor Você não pode recusar o meu amor Que é Deus